Gente, já tô começando esse vídeo aqui falando um pouquinho mais baixo, porque olha só o lugar que eu tô. Eu tô aqui no Vila Trampolim, que fica aqui em Belo Horizonte, no Shopping Mina Center. E o Vila Trampolim hoje apoiou uma ideia minha muito legal pra eu poder trollar os meus amigos. Hoje eu vou simplesmente construir um quarto secreto. Exatamente, um quarto secreto que eu vou poder espionar todo mundo. Eu cheguei aqui algumas horas antes, já montei o quarto secreto e vou mostrar pra vocês agora. Bom, mas antes eu vou mostrar pra vocês o Vila Trampolim aqui, eu tenho que ficar bem caladinho. Eu tenho que falar bem baixo, porque os meus amigos já chegaram, galera. Mas olha só que lugar colorido e olha só que legal, tem muito trampolim mesmo. E os meninos estão lá, ó, lá na frente gravando. Eu sei que não dá pra poder ver muito bem, mas eu já vou mostrar pra vocês o meu quarto secreto. Ele vai ficar aqui nessa portinha, galera. Tá até trancado, ó, que é só pra acesso de funcionários. Mas se liga só, galera. Olha que da hora. Eu fiz um quartinho minúsculo aqui. Ai, tá até difícil de entrar, galera. Mas aqui eu consigo ver todo mundo e ninguém consegue me ver. E o mais legal do meu quarto secreto é que olha isso daqui, gente. Além do fato de que eu tenho um espaço muito legal aqui embaixo, olha, isso tem até mesmo uns travesseirinhos. E se eu estiver cansado, eu posso dormir aqui. Posso até mesmo passar a noite, porque o Vila Trampolim autorizou pra gente. E olha que irado, galera. O travesseirinho aqui tá muito confortável. E querem ver a melhor parte? Eu tenho duas surpresas pra vocês. A primeira surpresa, galera, é porque, olha só. Se eu olhar aqui em cima, eu consigo ver tudo. E pera, tem alguém aqui? Parece que é o Lucas. Parece que é o meu irmão. É, eu tenho que falar muito baixo, porque aqui ele não consegue me ver, galera. De verdade. Eu consigo enxergar através desses buraquinhos aqui. E tá pulando de novo. Ele tá pulando, mas não tá me vendo. Olha que doideira. Pera, não é o Lucas. É a Sofia. Ela não consegue me ver. Na moral, vou até apagar a luz pra vocês se enxergarem melhor. É a Sofia mesmo. Ela não consegue me enxergar daqui. Então eu posso ficar aqui e espionar eles sem eles me verem. Aqui é a ideia perfeita. E também eu trouxe algumas coisas aqui, galera, pra gente poder aproveitar. Cadê minha mochila? Ah, tá aqui, ó. Olha só, minha mochila aqui. Eu trouxe algumas coisas, né? Vocês sabem, vocês me conhecem. Comenta aqui embaixo antes de vocês verem o que vocês acham que eu trouxe. Eu vou dar pra vocês cinco segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. E quem comentou? Comida acertou. Afinal, eu sou o triturador, né, galera? É claro que eu ia trazer comida. Muita comida. Olha só que maravilha. Inclusive, eu já tô achando que eu vou é comer. Eu tô é com fome, galera. E outra coisa que eu trouxe também pra poder aproveitar aqui o nosso quarto secreto é esse presente que a Epic Game enviou lá pra casa. E pra quem não sabe, a Epic Game tem card de Pokémon, de Yu-Gi-Oh, de Magic, todas essas coisas incríveis. E eles mandaram essa caixa aqui de Pokémon. E você também pode adquirir na sua casa usando o meu cupom Biel. Você tem 5% de desconto em todos os produtos. Mas já já eu vou fazer isso. Porque por agora, eu quero continuar espionando a Sofia. A Sofia, o Lucas e todo mundo da mansão. É uma vista perfeita. Ali tá o Lucas. Eita, eu tenho que falar baixo, galera. Porque o pessoal não consegue enxergar aqui. E tinha mais uma surpresa que eu ia falar pra vocês. Eu escondi uma câmera de segurança pra poder vigiar todo mundo. Então aqui, ó, no meu tablet, eu consigo ver todo mundo, galera. É só eu acessar aqui e... Ha! Voar lá. Olha só que da hora. Eu consigo ver todo mundo, galera. Isso aqui é maravilhoso. Mas eu não vou olhar a câmera agora. Porque eu, sinceramente, eu tô afim de comer primeiro. Eu nem tomei café da manhã. Eu vim muito cedo pra cá. Então, com certeza, eu vou aproveitar comendo, né? Maravilha. Eu só esqueci de uma coisa. E eu não trouxe água. Eu acho melhor parar de comer chocolate. Porque senão eu vou ficar com muita sede. Eu vou continuar espionando os meninos. Parece que vão brincar em alguma coisa. Cara, isso aqui é muito maneiro. Eles não conseguem me ver de jeito nenhum. E o mais legal é que se eu quiser, eu posso ir pra essa outra parte. Caraca, olha. Olha o que que tem ali, galera. Meu Deus. Tem muita água. Ah, mas eu não posso pegar, galera. Eu tenho que ir pragar lá fora, né? Tem que ser honesto. O que eu posso tentar fazer, galera, é continuar indo por baixo ali, ó. Porque todas as camis elásticas são furadas. São planos desse jeito que a gente consegue enxergar através. E se eu ir por baixo ali, eu consigo ver a Sofia de baixo pra cima. Vou conseguir vigiar mais perto. Eu acho que eu vou fazer isso, galera. Eu vou conseguir ver todo mundo e todos. Olha que espaço legal, galera. Eu tô andando debaixo do parque de trampolim. Eles estão gravando alguma coisa. Eu tenho que ficar, ó, caladinho, galera. Eles estão bem aqui, galera. Eu até sentei no chão um short branco, acabei de perceber. Ai, não acredito. Olha o Lucas ali, galera. O Lucas tá bem ali. Eu tô conseguindo ver de pertinho todo mundo. Eles estão pulando aqui, ó. Tá até mais pra baixo, olha isso. Tô vendo a Sofia que tá ali, o Kaique que tá aqui. Caraca, galera. É o melhor quarto secreto de todos. Sério, merece o seu like. Vamos tentar bater nesse vídeo 10 mil likes, galera. Eu sei que vocês conseguem bater essa meta. Por favor, me ajuda aí. Parece que a Sofia tá gravando algum tipo de desafio ali, galera. Parece que é na parede de escalada. Vocês estão conseguindo ver? Então, vamos jogar um quadro nele. Olha isso, galera. Vocês estão gravando realmente um desafio. Parece que é o Renan que tá sendo desafiado, passando pela parede de escalada. Olha, 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 olha. É uma gravação exclusiva. Que da hora. Eu vou voltar pro meu quarto secreto, galera. Eu vou ver o que as câmeras estão filmando, gente. Será que tem muita coisa porque a gente espalhou câmera pelo parque de trampolim inteiro? E lembrando, galera, a Vila Trampolim deixou a gente fazer tudo isso. Aí, galera, cheguei. Vou até usar esses travesseirinhos aqui, ó. Pra eu poder me apoiar e conseguir ver tudo de camarote. Olha o tamanho da minha folga. Eu tô literalmente deitado aqui no meu quarto secreto. Com os travesseiros super divertidos. E agora com as câmeras aqui. E agora é só digitar aqui. Acesso às câmeras. Vamos ver o que eu tô pegando. Caraca, isso aqui tá muito legal, mano. Eu não acredito que eu tô conseguindo ver tudo na câmera, gente. Eu não acredito que isso tá acontecendo. Cara, eu acho que eles não fazem ideia de que tem uma câmera vigiando eles, gente. Não é possível. Será que eles sabem, gente? Não é possível ideia de gênio, gente. Na moral, eu acho que de fato eles não fazem ideia de que eu tô aqui. Eu acho que eu vou deixar um tempinho passar. Vou deixar gravando aqui a câmera. Eu vou aproveitar e fazer uma coisa que eu tô afim demais. Eu vou abrir essa box de Pokémon maravilhosa que eu recebi aqui da Epic Game. E mais uma vez, gente. Vocês também podem ter essa box maravilhosa em casa. E conseguir achar muitos cards que valem dinheiro de verdade. Cards ultra raros pra poder colecionar. É só vocês entrarem no site da Epic Game ou na Epic Game de Santos. E usando meu cupom BL, vocês têm 5% de desconto em todos os produtos. Vamos abrir aqui então umas boosters com vocês agora. E vamos ver se eu vou ter sorte. Se vocês acham que eu vou ter sorte, se inscreve no canal agora, fechou? Se vocês acham que não, pelo menos deixe o seu like. Vamos abrir então o nosso primeiro booster. Vamos ver se vem carta boa. Vamos ver. É, ok. Vem uma reverse e um código pra vocês. Vamos abrir nosso segundo booster. Vamos ver se vai vir mais alguma coisa boa, galera. Eu espero que sim. Ah, só uma energia e uma carta holográfica. Mas tá bom. Vamos pra nossa próxima booster. Agora tem que vir uma coisa boa. Tem que vir uma coisa boa. Ah, infelizmente até agora não veio nada. Será que a sorte não tá comigo hoje, galera? Na moral, não importa. Eu vou tentar achar agora. Vamos dar uma olhadinha agora. Tem que vir coisa boa. Tem que vir coisa boa. Tem que vir coisa boa. Caraca. Olha isso, galera. Deu muito bom. Veio um gole só pode EX. Caraca, que irado, galera. Muito legal. Consegui uma carta muito irada, galera. E essas cartas estão todas disponíveis no site da Epic Game. E usando o meu cupom Biel, vocês têm 5% de desconto em todos os produtos. Não só de Pokémon. Então vai lá conferir que vai valer muito a pena. Gente, é melhor eu sair do quarto, você acredita, porque eles estão pulando bem aqui. Eu não quero ficar aqui mais, não. Biel! Deixa eu sair daqui. Biel, o que você tá fazendo aí embaixo? O quê? Bem que tava demorando. Você falou que ia no estacionamento, né? Não, não. Não tava em estacionamento nenhum, não. O que vocês estão fazendo aí? Eu nem vi vocês aí. O que você tá fazendo aqui embaixo? O que você tá fazendo ali embaixo? Nada, nada. Eu não fiz nada. Vocês viram eu fazendo alguma coisa? Eu tava fazendo nada. Me conta. Biel, fica aí que eu tô descendo pra conversar com você. Não, 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 Lucas. Não, gente. Colô, colô, colô. Meu Deus, eu preciso sair daqui o mais rápido possível. Eles estão vindo pra cá mesmo. Essa porta não quer fechar. Essa porta não quer fechar. Aqui. Aí fechou. Ei, Biel. Oi. Oi, gente. O que vocês estão fazendo aqui? Deixa eu abrir aqui. Não, nada. Não tem nada. Deixa eu ver. Não tem nada, tá vendo? Não tem nada. Eu vou ficar aqui com uma passagem secreta? Não, não, não tem nada, não, gente. É que agora eu trabalho no Vila Trampolim, entendeu? É isso aí, entendeu? Sim. Sério? Então você pode construir um desse daqui na minha casa? É, não. Eu trabalho no Vila Trampolim. Eu não construí o Vila Trampolim. Você entendeu errado. É verdade, né? Então você pode alugar ele pra mim? Posso, posso. É claro, é claro. Você pagando tudo certo. Não tem problema nenhum. Tá tudo certo. Pagando? Como assim? É, é isso mesmo, gente. Mas eu espionei vocês. Eu espionei vocês. É isso, gente. É isso. Eu vou lá, vou lá, galera. Muito obrigado, Vila Trampolim. Tamo junto. Tchau, tchau.